Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal e é o segundo vídeo do ano de 2018 Primeiro meus amores, eu quero desejar o que pra vocês? Um 2018 maravilhoso, muito lindo, repleto de realizações Que Deus abençoe a sua vida nesse ano todo e que ele nos proteja de todo o mal Então agora eu vim falar o que pra vocês? Vocês já assistiram o primeiro vídeo de 2018? Eu postei aqui pra vocês uma retrospectiva que foi muito bacana, eu postei ontem essa retrospectiva Vou colocar ela aqui pra vocês, aqui embaixo e aqui em cima E tá muito legal gente, vem reviver comigo, vários momentos legais que eu tive em 2017 E muitos momentos eu tive junto com vocês, então acaba que é aquela coisa assim muito nossa, sabe? E hoje eu vim trazer pra vocês o que meu povo? A gente já começa tacando a 25 de maço na cara de vocês Mal entra o ano e ainda já tá com assim ó, pá, 25 de maço Então hoje eu vim trazer pra vocês um tour pela loja Fênix Biju Esse tour eu filmei gente, esse ano tá? Então é um tour recente, é um tour atual Então não estou passando ninguém pra trás tá? Não é um tour antigo tá? Pode confiar que as coisas que eu vou mostrar nesse vídeo são coisas atuais Que muito provavelmente você vai encontrar lá na loja, tá bom? Gente, tem muita coisa barata Eu já comprava na Fênix Biju, aproveitei que eu tava fazendo o tour, não consegui gente Tive que comprar umas coisinhas, mas eu comprei bem pouca Chega de blá 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 e vamos conferir o tour Mas antes de começar o tour eu preciso lembrar vocês de clicar aqui no gostei Porque o YouTube só tá mandando os vídeos pras pessoas que interagem no canal Então clica no gostei, comenta aqui embaixo também Pra ele continuar mandando os meus vídeos pra você, tá bom? Então agora sim vamos lá conferir o tour pela Fênix Biju Bom gente, então eu vou começar mostrando aqui pra vocês Essa parede enorme de brinco de festa Gente, tem brinco de tudo quanto é cor O brilho dele é incrível, incrível Tem de várias cores, vários modelos, vários tamanhos E essa parede de brinco de festa tá por R$ 9,99 E eu achei muito lindo Olha só gente, a quantidade de modelos Eu também gostei muito dessa parede de brinco Porque são brincos lindos A maioria são azuis, mas tem alguns outros aí no meio Preto e branco, alguns de outras cores Mas os modelos também são muito bonitos Tem alguns que são até um pouco chiques, sabe? E gente, R$ 1,99 Eu não acreditei nesse preço Juro pra vocês Tem muito brinco lindo pra esse preço tão maravilhoso Também tem vários anéis Eu vou mostrar no decorrer do vídeo Alguns modelos pra vocês E os modelinhos deles variam muito Mas a maioria é R$ 2,00 Mais um pouco aí dos brincos de R$ 1,99 Pra vocês verem os modelos Eu achei muito lindo esse brinco, gente Ele é tão comprido, sabe? Achei muito bonito mesmo Aí eu voltei lá na parede de brinco de festa Pra tentar mostrar com mais detalhes pra vocês Alguns modelos E gente, sério Vale cada centavo Porque é muito bonito Ele é um pouquinho pesado Mas como é um brinco de festa Que a gente não vai usar todos os dias Vale a pena Porque olha O brilho é incrível Também tem esses colares Que agora tá bem na moda Que são com essas bolinhas coloridas Chokers por R$ 3,99 E tem muito modelo legal, gente Muito modelo incrível Tem preta com dourada Preta com prata Tem vermelha Tem beige Tem... Gente, tem muito modelo legal E eu amei essa choker branca Achei super linda Eu devia ter trazido Mas eu não trouxe Já era Tem algumas chokers Que são um pouquinho mais carinhas Mas o material também É mais sofisticado Então é uma coisa pela outra Agora eu vou mostrar pra vocês Por R$ 2,99 Uma parede de brincos pequenos Com muito brilho também Tem vários modelos lindíssimos E se você curte brinco pequeno Com certeza você vai amar E se você curte brilho também E eu achei muito legal Que lá agora também Tá vendendo sutiã Então dá pra comprar Sutiã sozinho E também um conjunto Mais um pouco de brinco de festas Pra vocês Esse brinco aqui É um tamanho médio Ele tá por R$ 5,99 Uma parede enorme também Todos eles tem um brilho muito bonito Que dá pra você ver de longe E tem vários modelos maravilhosos aí Como eu tô mostrando pra vocês E aí E aí E aí E aí Agora eu vou mostrar pra vocês Essas chokers Que elas são um pouco mais compridas Sabe Eu achei também um bem legal Um diferencial Só que essas daí Não tinham preço assim Em evidência Sabe Mas se a outra é R$ 3,99 Essa daí deve ser pouca coisa mais cara Tem vários colares lá também Desses assim Prata Dourado E tava na parede Gente De R$ 2,99 Então Se esses colares Realmente forem R$ 2,99 Estão bem baratinhos Né Mais chokers Pra vocês Por R$ 3,99 Essas chokers São aquelas Que ficam bem rente O pescoço Mas também tem Algumas coisinhas Penduradinhas Também tem Essas com strass Com pedras Eu achei bem chique Bem bonitinha Kit de pulseiras Meus amores Por R$ 12,00 Tem muita pulseira aí Muita pulseira mesmo Tem com brilho Tem de miçangas Tem vários modelos Muito legais E vem bastante pulseira Por R$ 12,00 Então Realmente compensa Sabe R$ 3,99 Um kit de anel Um kit de anel E aí vem vários anéis Bem bonitinho Então tem dourado Tem prata Vou mostrar Alguns modelinhos Aí pra vocês Mas tem muita gente Tem muita 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 Também tem algumas pulseiras Masculinas Pelo valor de R$ 4,99 Essas pulseirinhas De Swarovski Estão por R$ 0,99 Mas o que eu achei Mais legal É que não é aquela Da pedrinha Bem pequenininha Sabe Essa pedrinha aqui É uma pedrinha Média Então por R$ 0,99 Eu achei um preço Muito maravilhoso Porque não é aquela Bem pequenininha E tem de muitas cores Gente Chaveiro de pelúcia Pra colocar na bolsa Fica um charme Tão lindo E tem muito chaveiro Legal aí Tem alguns com strass Tem de Morango Tem de bolsinha Tem de ursinho Tem de cereja Trevo de quatro folhas Elefantinho Muita coisa legal Então Também tem alguns brincos, amores, de madeira aí, tá? Os brinquinhos de madeira são legais porque eles são bem levinhos E agora eu vou mostrar pra vocês mais brinco de festa aí agora, gente, por R$3,99 Muito barato, teve até um modelo daí que eu trouxe pra casa Gente, sério, tem um brilho incrível Olha só, vou mostrar alguns modelos pra vocês de pertinho E eu achei muito incrível porque tem de várias cores, sabe? E não importa a cor, o brilho é sensacional, vocês estão vendo, né? Então o vídeo de hoje foi esse, gente, comenta aqui embaixo o que foi que você achou desse tour Comenta também o que você mais gostou, gente Eu pirei naquela parede de brinco de festa Cada brinco lindo com um brilho tão incrível Que, cara, sabe? Eu pirei de verdade E também gostei muito daqueles jogos de pulseiras Tanto que eu comprei dois jogos pra mim Eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo de comprinhas, enfim Vem uma média de 6 a 7 pulseiras por R$12,00 Então eu achei muito barato E o jogo em si, assim, é muito lindo E eu espero o que dessa vida? Eu espero que você já tenha clicado no gostei E que você também tenha clicado nesse botãozinho aí vermelho Que tá escrito inscrever-se Clica aí, poxa, não paga nada Vem fazer parte aqui da família Eu posto vários vídeos dando dicas bem legais pra vocês Então se você curte esse tipo de vídeo Já se inscreve porque, cara É fato que vai vir muito vídeo com dica baratinha pra vocês, tá bom? Muito obrigada, meus amores Um grande beijo no cora de vocês Um grande beijo no cora de vocês Um grande beijo no cora de vocês